E as lojas maçônicas de Ribeirão Preto que integram o GOB, São Paulo e a Polícia Militar iniciaram hoje um drive-thru para arrecadar produtos de limpeza, higiene e alimentos não perecíveis. As doações ainda podem ser feitas amanhã, das 9 da manhã às 5 da tarde. Os pontos de arrecadação são na loja maçônica União e Liberdade, na rua Adolfo Zell, número 452, no bairro Ribeirânia e também na base da PM da Avenida João Fiuza. Essa ação nós estamos fazendo pela primeira vez a nível estadual. Nós estamos fazendo nesse dia e horário, tanto hoje quanto amanhã, em todo o estado de São Paulo. Então está unido as lojas maçônicas regulares, mais as paramaçônicas e a Polícia Militar também dando apoio. Esse evento, ele tem a função de beneficiar entidades, que são várias que nós estamos atendendo, não dá nem para eu nominar, nós estamos aí com mais de 20 entidades que estão precisando e famílias também que porventura estiverem passando por necessidade. Então a gente está olhando para todo esse pessoal. A gente está olhando para todo esse pessoal.